Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim já não for cotó Canta vovó Rapaz que eu não escuto essas moda apaixonada Sem vontade de cair no choro Só não chore que eu fico com vergonha Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Com ela Essa é a apaixonada de mais É pra cantar comigo Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Vai meu povo de casa Canta comigo, vai! Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Não faz saudade Diz pra ela Se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver É pra soltar a voz Daí de casa também, hein? Vamos lá! Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Quero ouvir Vai! Não faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Não faz saudade Diz pra ela Se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Quero ouvir Vai! Pra valer O meu viver Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa Dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa Dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que eu Fiz tudo errado Sei que eu Fui o culpado Eu não soube te amar 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 Obrigado Então tá Vamos lá Beleza Essa música Foi um sucesso Que nós gravamos Uma música que eu fiz Com o Felipe Com o Valeriano É Eu posso passar do tempo A gente tá cantando ao vivo A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar Essa música Te isso e tanto mal Chama Por um gole a mais Eu sei Eu sei Eu o assumo Eu admito Que se foi meu erro Me equivoque Descuido Na debilidade Do coração Te lastimé E sei justamente O possível Para verte Llorar E vermelhor Llorar E vermelhor No sé Se te imploro De rodilhas Me perdones Se te ruir Eu vou luchar Por este amor Tratar De redimir Um erro E vermelhor Por amor Por amor De Dios E vermelhor Se te imploro De rodilhas E vermelhor E vermelhor Lo que Deus E vermelhor De Deus Você pode encontrar Muitos amores Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que um outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Um verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque Do seu telefone Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos De beijos Mas sei que você vai lembrar De mim Pois sempre que um outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Um verso triste De paixão Em cada sonho De verão O toque Do seu telefone Você vai ver Jesus Depois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui Já não tem paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vamos lá! Vida vazia O que é? Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você? Pra minha vida Agora só que eu vou fazer pra te esquecer? Cadê vocês? Cadê vocês? Saudade sua E que legal, hein? Dia nublado Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Doite sem lua Tomar as cachaça então Vamos lá Vida vazia Saudade sua De quem é, de quem é, de quem é? De quem é, de quem é? De quem é? Tá legal assim, hein? Doite sem sono No ar da dor E a mãe Aí valeu, galera Obrigado Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vendo gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não contei Porque o seu pensamento comigo voa Feche os olhos, diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar Presta de ter tudo a cada Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito O meu amor, o meu lugar, o meu ser feito Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver a vida Toda força que tem a paixão Vai tomar seu coração Não tem participação especial Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Olha, mesmo te amando Não te quero sofrendo Entrego os pontos, mas não saio perdendo Com grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser feito Só Deus muda as coisas Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver a vida Com toda força que tem a paixão Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver, o que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver a vida Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci 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 Brigas banais Brigas banais Te perdi O tempo já passou Eu te amo E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 O dela, por um minuto vou falar de os dois Quero de novo escutar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes, eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora te entende igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás quando te sentas solo e tengas ganas de amar Em busca de incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nossa história e borrarte de mim O dela O dela Por um minuto vou falar de os dois Quero de novo escutar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes, eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora te entende igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás quando te sentas solo e tengas ganas de amar Em busca de incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar como se fosse fácil deshacerme de ti Borrando nossa história e borrarte de mim E não me chamarás quando te sentas solo e tengas ganas de amar Em busca de incesante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nossa história e borrarte de mim O dela O dela O dela Valeu Alguém viu algum erro meu aí? Eu quero oferecer pros casais que gostam de dar uma briga aí Eita, meu Deus O bom da briga é os beijos depois da briga, né, senhor? Se tiver volta, né? Tem muita gente que separa e o trem fica... Fica acabado mesmo, ô tristeza, viu? No meio da conversa Se o caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem mais sair arruma As coisas põe na mão Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço E o coração palhaço Começa a bater forte E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A dor de ter perdido A dor de ter perdido O coração palhaço Dinheiro não tem não Mas amor nós temos com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Trabalava o carro e se banha, se perfuma E liga pro amigo que tanto lhe deu força E julga nunca mais vai perder essa moça E a mulher se abraça com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa que agrada o serro amado E passa a tarde toda cuidando da beleza Jantar a luz de velas e amor de sobremesa Quem souber canta comigo, quero ouvir! De perto do outro a vida é diferente A solidão dá espaço, do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito de duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e uma história Dois corações e uma história Onde anda o meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou Está sozinha agora, chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir, vai Volta meu amor Vem completa a nossa cama Volta meu amor Meu amor Meu coração vou te chamar Volta meu amor Vem me adorçar com os teus beijos Volta meu amor Vem me adorçar com os teus beijos Se também for seu desejo Volta meu amor Se também for seu desejo Volta meu amor A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir vocês Volta meu amor Vem completa a nossa cama Volta meu amor Meu amor Meu coração vou te chamar Volta meu amor Volta meu amor Vem me adorçar com os teus beijos Volta meu amor Meu amor Se também for seu desejo Vem me adorçar com os teus beijos Volta meu amor Vem me adorçar com os teus beijos Volta meu amor Vem me adorçar com os teus beijos Volta meu amor Vem me adorçar com os teus beijos 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 Se apaga, haja o que houver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama, se apaga Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar, haja Tchu, 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 baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar, haja Tchu, 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 baby, vem me ver Tchu, 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 t Saudade do beijo e do mel Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tchau, Diego Vai, parceiro Tchau, Diego Jesus Pensamento viaja E vai buscar meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade do meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu Tão difícil ficar sem você 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 Teu amor é gostoso demais Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz 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 Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Eu sei o defeito que eu gosto de ter Vou pra errar, tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a mãozinha pra cima galera Só felicidade Vamos lá Volta a voz aí Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Legal Vai Eita, nós vamos pular, Rona e Ronaldo Eita, menino, vamos fazer o show de queijo de hoje Eita, senhor Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, Rona e Ronaldo Vamos cantar mais um pouco Segurei que nós segura de cara Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Moro aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Moro aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Segurei! E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Moro aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Moro aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Valeu! O que é isso? Eu bateu palmas, ouvindo? Essa daí é da década de 90 Isso já fez muito marmanho chorar, muita gente sofreu Ela aprendendo a cantar Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou, dói no meu coração Loucura cheia de sedução Tô a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que sente com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Cante comigo, para meu povo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por amor Paixão por paixão Vamos lá, de novo Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão É, você deu até vontade de tomar É o chato Não dá pra esquecer a emoção que sente com você E tudo que não pode ser E tudo que não pode ser Carinho por amor Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão Arrumadão aí, ó Pode falar que eu tô com o fone Mais alto, mais alto Daqui a pouco eu vou começar a mandar um beijo aí pros meus amigos aí Quero ouvir Eu te amo muito mais do que sabia Eu te quero muito mais do que devia Não sou frágil amor, mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade de te amar Quando eu liguei perdão eu não sabia Nem sequer por onde iria começar De dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu não consegui falar Leva minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços, me receba um abraço Tenho todo amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir seu grande amor De dominar uma emoção do seu prazer Entregar de corpo e alma o coração Sufocado de desejos por você Quando eu liguei perdão eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Nem sequer por onde iria começar Abra os braços Abra os braços, me receba um abraço Tenho todo amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir seu grande amor De dominar uma emoção do seu prazer Te entregar de corpo e alma o coração Supocado de desejos por você É... 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 Hum, delícia! Vamos lá! Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será sua imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será sua imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh! Arroyd börjat Brigado, saqueia dos cendecis E se aceitar pra ganhar Temos erros a mais, eu e você Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Ligar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Pelos erros a mais, eu e você Eu e você Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Tô tentando pra falar Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi Resolvi te procurar Sei que Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando As madrugadas Tô perdendo o meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você Sem você Aqui comigo A vida A vida Não tá com nada Você marcou A ferro e fogo Meu destino Tio Nem eu Virei menino E agora estou Em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sei voar Sou como o rio Sei o mar Sou o verão Sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Alô Rona e Rona Canta comigo essa moda menino Deixa pra nós, Eduardo Pendi Quem sofreu te procurar Se querer Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sozinho Tô rascando As madrugadas Tô perdendo o meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você Aqui comigo A vida Não tá com nada Você marcou A ferro e fogo Meu destino De onde eu Virei menino E agora estou Em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sou como o rio Sem o ar Sou como o rio Sem o ar Sou como o rio Sou o verão Sem ter calor Meu amor Meu amor Preciso Meu amor Você marcou Você marcou A ferro e fogo Meu destino Viu-me Viu-me Eu fico Comigo E agora estou Em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sei o ar Sou como o rio Sei o mar Sou o verão Sem teu calor Canta hora 영ora Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor Meu amor Volta pra mim Preciso Do Seu Amor Meu amor Volta pra mim Preciso Do Seu amor Todo santo dia, mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como um de costume sabe o que aconteceu Aquela cena vem e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta então é minha culpa E já que entrou na minha vida leve é toda sua Quero aquele beijo de baranda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida leve é toda sua Quero aquele beijo de baranda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta então é minha culpa E já que entrou na minha vida leve é toda sua Quero aquele beijo de baranda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer Em casa a noite começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mas um dia eu vejo amanhecer 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar 3, 4, 5 da tarde Encontro os amigos pra um refijal Até nessa hora eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa a noite começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo amanhecer 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar Quero ouvir de novo, vai, de novo 24 horas por dia pensando em você 24 horas por dia pensando em te encontrar 24 horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Porque eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar Te amar Ela já chega bem cedo, me tira do som Faz um chameço e me diz que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer E assim eu acabo seu homem e ela, minha mulher E assim começa outra noite, paixão e tertura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido na solidão E assim começa outra noite, paixão e tertura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez nesse peito meu O que é que a gente não faz por paixão Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido na solidão Ou ainda não faz por paixão Parece sermão O que é que a gente não faz por amor Real é que acho que a gente não faz por né É, dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor A calma É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou foi eu Quem chorou foi eu Quem chorou foi eu Quem chorou fui eu Quem cansou foi eu Quem cansou foi eu Quem cansou foi eu O meu amor acabou O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou foi eu Quem sofreu foi eu Você nem ligou Você nem ligou Porque eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Me liga num domingo à tarde Tropeçando nas palavras Me chama pra te amar E beber Aí nem tem pra que falar mais nada Se foi meia garrafa A gente faz a mão Se passou da metade O horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu Sem roupa Se foi meia garrafa A gente faz a mão Se passou da metade O horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Ai, 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 ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai Até a cama amanheceu Sem roupa Gostinho de cerveja As luzes da cidade Cisca Fariando as fotos Sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos Dos pás Eu me pego A pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos Me saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade Cisca Fariando a ponte Sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos Dos faróis Eu me pego A pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações Apaixonado Eu sei Talvez eu tenha Eu enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Que ilusão Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faz Alguém que fez Comigo Comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia Derramei Por te querer Por te amar Por te amar E vai Sentir A dor Da indiferença Desse alguém Que só Te engana Vai E aprender A viver E dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amarrar Vai encontrar Vai encontrar Quero ouvir Vai Alguém que você ama E que te faz Alguém que você ama Alguém que você ama Alguém que você ama E que te faz Alguém que você ama E vai chorar O que é o que é? Cada lágrima Que te ama E a pena Eu tenho Por te querer Maravilha E vai E vai sentir Toda indiferença Desse alguém Que só Te engana Vai E aprender A viver E dar valor O amor De quem te ama Obrigado Alô 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 Fala Comigo Alô Alô Te esquecer Não consigo Quero mandar um abraço pro meu amigo Alô Maranhense Lá no Pará Na Fazenda Vale do Paraíso Alô Maranhense Aquele abraço Amigo Ana Adriana Todo mundo Me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Ligo e nem Me atende Mas Chama Foi só Caixa Postal Diz pra mim Qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Quero ouvir Alô vocês Alô 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 Te esquecer Não consigo Alô 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 Não vai durer não Alô 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 Se fez o meu coração Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai tu ver não Alô, alô, diz um alô coração Alô, alô 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Prevention! Morra! Transformação! Fui. Coamos embar com as alegções. Vamos parar com o절 Se preparar mais sem ocorres Mãe com sáu sang sông Sáu sang sông rong rong Theo người dân về xa Rồi thì Sao cũng bay xa Bỏ trên bên nước Tiếng ca vụ hiểu Giang trôi Chẳng tiếng chây nhiều Tiếng thương em bỏ Chính chiều ruột đau À ơi ơi À à à à ơi Trời mưa lắm sông Ước dầm bóng xói Bao đi lấy chồng sao mà chẳng nói qua hay Gió đưa con sâu lên bờ Bộ non bộ nước khóc Về chân lễ bàn Mới ớm ô cùng đàm Tình bão không muôn mà Gió lai bóng tràn Đêm nằm nghe sổ thắt lá gà Gió lai bóng xói Mới bạn Gió lai bày Bộ non, bộ nước hút Về chân lé bạc Mới ốm ốm đàn Tình bão không muốn mang Gió lai bóng tràn Đêm nặng nghe sọ thắng lá Ai đưa cái kia con sâu nó sang sầm Để cho cái kia con sâu Số lòng bay xa